Bom dia, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Nativa FM. Estamos iniciando neste instante a segunda sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura em 31 de outubro de 2013. Estado do Serapo de Legislativo, Câmara Municipal do Estado do Rio do Norte. O início às 9 horas e 7 minutos. Sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos nesta sessão com o hino nacional. Música 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 Em cumprimento ao inciso segundo o artigo 60 do Regimento Interno da Câmara, solicito o primeiro secretário-gerador Raimundo Lúcio de Sousa Sena, efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Nativa. A nossa legislativa é vereador José Guerreiro Chaves, terceira sessão ordinária do segundo período da 14ª legislatura, realizada-se a dia 31 de outubro de 2013. Relação dos vereadores, presente. Edicelio Taguino de Sousa, presente. Francisca da Chaga Maia Moreira, ausente. Francisca Elinaldo Fernandes, ausente. Francisco Feitosa Guimarães, ausente. Francisco Neuves Soares, presente. Lintal Batista Linhares, ausente. Marta Zabel de Araújo, presente. Nauiz Gadeira de Almeida, presente. Paulo Marciano de Oliveira, presente. Pedro Nogueira Ferreira, presente. Raimundo Luceu de Sousa Sena, presente. Aventura do legal de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declara-me da segunda sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da décima quarta legislatura, a se realizar neste dia 31 de outubro de 2013. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 163 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo, Luceu de Sousa Sena, proceder à leitura do expediente, em virtude da convocação desta sessão extraordinária. Edital, cumprindo o que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, a secretaria da mesa torna o público para conhecimento de todos à pauta do outro dia da segunda sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da décima quarta legislatura, a se realizar no dia 31 de outubro de 2013, que constará na discussão da seguinte matéria. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1096-13, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima receita e fixa a despesa do município de Itália do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Palácio da Juratípe, José Guerreiro Chaves, em 31 de outubro de 2013, Raimundo, do senhor de Sousa Sena, primeiro secretário. Solicito, primeiro secretário, vereador Raimundo, do senhor de Sousa Sena, fazer a chamada à nova vereadora Francisca Alenava Fernandes. Francisca Alenava Fernandes. Presente. Solicito do primeiro secretário proceder à leitura do parecer nº 008-2013 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização ao projeto de lei nº 0096-2013, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itália do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, processo nº 76-13, relator vereador Naurice Gadeira de Almeida, assunto do projeto de lei nº 096-13, parecer nº 008-13, do relatório. Consta dos autos ao projeto de lei nº 096-13, de 1º de outubro de 2013, Ordem do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itália do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. A matéria encontra-se tramitando nesta casa, obedecendo aos princípios regimentais, com a responsabilidade da relatoria, o vereador Naurice Gadeira de Almeida, para a relatoria da matéria. Dos fatos. A matéria trata da previsão de receita e despesa para o exercício de 2014, conforme define o anexo e tabela, com suas formalidades legais, respeitando os preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320-64 e a Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000, estimando a receita em R$ 56.142.029, e despesa em idêntico valor. Ressalta-se preliminamente que o referido projeto traz compatibilidade com a Lei de Diretriz Orçamentária e o Plano Plurianual do Município. A consta-peça processual consta o forno do ofício de nº 293-13-SAD e anexo da Secretaria Municipal de Administração, informando a execução de duas audiências públicas pelo Poder Executivo Municipal, Vila Sede do Distrito de Olho da Agua da Vica e Sede Municipal. Destaca-se também a execução pelo Poder Legislativo Municipal deu audiência pública no plenário desta Casa, no dia 24 de outubro, próximo passado, que, após vários questionamentos pelos vereadores e demais pessoas presentes, receberam as informações técnicas através da assessoria contábil e financeira apresentada pelo senhor Manel Aquino Nérico, pelas quais foram satisfeitas as arguições referidas. Destaca-se, finalmente, que os senhores vereadores presentes à audiência pública declinaram da apresentação de emendas, mantendo-se a proposta original, o Executivo Municipal. Finalizando a apresentação, efetivamente, esta relatoria destaca o cumprimento da lei orgânica do município com relação à aplicação do artigo 3º. Artigo 3º, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, obrigatoriamente o seguinte instrumento. Primeiro, órgãos colegiados de políticas públicas. Segundo, debates, audiências e consultas públicas envolvendo toda a sociedade civil. Terceiro, conferências sobre os assuntos de interesse público com ampla publicidade. Quarto, iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento. Quinto, a elaboração e a gestão participativa do plano flurianual nas diretrizes orçamentárias do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Do parecer, assim, diante dos aspectos já relatados, esta relatoria recomenda a aprovação do correto 1096-13, que estima a receita fixa de despesas do município de Itália do Norte para o exercício de 2014 e da outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Itália do Norte, em 31 de outubro de 2013, vereador Nauí Desgadeira de Almeida, relator. Pelas conclusões, relator, Paulo Maciel de Oliveira, lindal Batista Linhares, membro. A palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores. Solicito, solicito, primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano de Sousa da Sena, fazer a chamada do novo vereador Francisco Heitor Guimarães. Francisco Heitor Guimarães. Presente. O vereador deseja fazer uso da palavra para discutir a matéria. É encerrada as discussões, darem início a votação na forma do artigo 189 do Regimento Interno. A jóvenes. Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento do artigo 171 do Regimento Interno, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão e os nossos trabalhos no plenário deste dia. E em seguida, convoco a todos a uma sessão extraordinária para a segunda discussão e votação do projeto de lei 096-2013, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesa do município de Itabuí do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da ONU das Providências. Estado do Ceará, com a iniciativa municipal, Câmara Municipal do Itabuí do Norte. Terceira sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa, da 14ª legislatura, em 31 de outubro de 2013, com início às 9 horas e 22 minutos. Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciaremos o trabalho desta sessão, em cumprimento ao inciso 2º do artigo 60 do Regimento Interno da Câmara, solicito o 1º secretário, vereador Raimundo Sérgio Sousa Sena, a efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Atenção dos senhores vereadores, presente. Edson e Itarino de Sousa? Presente. Francisco da Chega Bahia Moreira, ausente. Francisco Aliná Fernandes? Presente. Francisco Feitosa Guimarães? Presente. Francisco Deus Soares? Presente. Lindauro Batista de Nhares, ausente. Matos Aurelho de Araújo? Presente. Naurice Gadeira de Almeida? Presente. Paulo Maciel de Oliveira? Presente. Pedro Nogueira Ferreira? Presente. Raimundo Mociel de Sousa Sena? Presente. Há vendas no legal, de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declaro aberto a terceira sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, assim realizada neste dia 31 de outubro de 2013. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 163 do Regimento Interno, solicito ao primeiro-secretário, vereador Raimundo Ciro de Sousa Sena, proceder à leitura do expediente em virtude da convocação desta sessão extraordinária. É de tal, cumprindo o que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno nesta Casa, a Secretaria da Mesa de Diretura torna público, para conhecimento de todos, a pauta do ordem do dia da terceira sessão extraordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, se realizada no dia 31 de outubro de 2013, que constará da discussão de a seguinte matéria. 2ª discussão em votação do Projeto Lei nº 096-13, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita fixa às despesas do município de Itália do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Palácio da Didatividade José Guerreiro de Chaves, em 31 de outubro de 2013, a irmã do senhor de Sousa Sena, primeiro secretário. A palavra está concedida a senhoras e senhores vereadores. 2ª discussão em votação do Projeto Lei nº 096-2013, de 1º de outubro de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa à despesas do município de Itália do Norte para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Senhoras e senhores vereadores, como vota o nobre vereador Edicete Agir de Sousa? Sim. Francisco da Enxaga de Márbora e Lausena, com justificativa. Francisco Arinaldo Fernandes? Sim. Francisco Feitorio de Guimarães? Sim. Francisco Neu Soares? Sim. Lintal Batista Linhares? Ausente. Naurice Galera de Almeida? Sim, senhor Pedro. Paulo Marcial da Oliveira? Sim. Pedro Nogueira Ferreira? Sim. A irmã do senhor de Sousa Sena? Sim. Aprovado por unanimidade às senhoras e senhores vereadores presentes. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno, sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, declara encerrada a presente sessão e os nossos trabalhos neste plenário, neste dia, com a execução do índice Itália do Norte. ah! A frase. A frase. A frase. Hoje eu tenho que dar fome, mas dá prazo. Aroma que é o meu parecedor, são em tantos amor e magia, que nos deixam de tanta alegria. São vestal, corrão sempre amado, tabuleiro de velho passado, os teus filhos te querem exalvado, querem ver te feliz. Os teus campos tão vastos, sem fundos, são amigos em tanta de fotos, nos sussurros sem credos profundos, de um presente conflito e moroso. Tabuleiro do bem nos merece, que nossa alma feliz nos desprece, salve salvo e torrão sempre amado. Tabuleiro de velho passado, os teus filhos te querem exalvado, querem ver te feliz. Recebeste teu peixe um sorriso, carinhoso da Virgem Maria, tu cresceste guardando o concílio, o segredo de tua alegria. Em tua fé tabuleiro da Virgem Maria, em tua fé tabuleiro da Virgem Maria, tu cresceste guardando o concílio, o segredo de velho passado, querem ver te feliz. Tabuleiro da Virgem Maria, em tua fé tabuleiro da Virgem Maria, tu cresceste guardando o concílio, o segredo de velho passado, querem ver te feliz. Tabuleiro da Virgem Maria, em tua fé tabuleiro da Virgem Maria, tu cresceste guardando o concílio, o segredo de velho passado, querem ver te feliz. Tabuleiro da Virgem Maria, em tua fé tabuleiro da Virgem Maria, tu cresceste guardando o concílio, o segredo de velho passado, querem ver te feliz. Aplausos 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 Andrópolis Ero Assistas Aplausos Aplausos Aplausos